Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos, sejam bem vindas hoje uma hot lap aí pelo traçado de Xangai Quem aí sente saudades do traçado de Xangai? O Circuito Internacional de Xangai fica localizado na cidade de Xangai, na China, no distrito de Yading E lembrando que a pista tem 5.451 metros com 16 curvas Essa pista que está ausente do calendário da Fórmula 1 desde o início da pandemia em 2020 basicamente Eles estão atrasando o retorno ao calendário Então vamos fazer uma hot lap aí para a gente relembrar, para quem ainda não lembra né Vamos fazer uma hot lap nessa pista aí para a gente relembrar como é o traçado de Xangai Vamos andar aí pelos 5.451 metros, pelas 16 curvas aí de Xangai Vamos embora, o recorde de volta aí durante a corrida é do Michael Schumacher de 2004 1.32.238 Vamos ver com esses carros de 2023 né, como é que vai ser o desempenho Então vamos embora então Aproveita aí e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada Vamos dar algumas hot laps aí para o traçado de Xangai e tentar achar uma volta boa né Fazer uma volta boa, faz tempo que a gente não anda também nessa pista né Faz um bom tempo já A gente vai fazer uma hot lap aí, traçado de Xangai Vamos embora Vamos carregar o nosso setup né E tá lá embaixo Tá lá embaixo Eu vou fazer na câmera do cockpit né Então vamos embora Vamos entrar aí na grande reta Começou Vamos embora Rasgando aí a grande reta de Xangai Primeira grande curva aí de raio longo né A 1 e a 2 são meio que juntas né Aí faz a próxima travada e pé embaixo de novo Aqui basicamente tem uma reta curva como diria o Galvão Bueno Uma freada forte Tem uma curva de raio longo para a esquerda Uma travada para a direita E uma rodada Uma rodada só para sujar os pneus Aí entra no terceiro setor né Depois a Shinkane aqui com essa grande arquibancada E tem a grande reta Segunda grande maior reta Segunda ou terceira maior reta do calendário São 1.600 metros aproximadamente E onde tem a segunda zona de DRS Só perde se eu não me engano para o Azerbaijão e para Las Vegas Azerbaijão com 2.2 e Las Vegas com 1.900 metros Las Vegas que é estreante na temporada né Vamos tentar mais uma Reta entrada dos boxes A grande reta Viramos 1.42 porque rodamos né A curva de raio longo Primeiro setor você tem que fazer com carinho Essa primeira parte do primeiro setor na verdade Lembrando que eu não estou me preocupando tanto em se bater recordes Sim mas Trocar uma ideia Mostrar como é o traçado Para a galera que as vezes não conhece né Mostrar como é o traçado Então é que o tempo já está baixando em 7 segundos Porque nós rodamos né Naquele setor antes Vamos entrar na grande reta aí nos 1.600 metros A gente ganhou uma freada forte né Vamos entrar na reta dos boxes aqui Vamos tentar melhorar o tempo agora Essa primeira curva aqui de Xangai Lembra muito a primeira curva de Suzuka É uma curva bem desafiadora Vamos tentar baixar o nosso tempo aqui né O vestido diferencial talvez ajude um pouco Essa parte tem que fazer com carinho Quase 6 décimos já melhorando No segundo setor O vestido diferencial já ajudou bastante hein O carro está no ponto ideal agora 33.725 Melhoramos bem a volta hein Vamos tentar melhorar mais um pouco Essa curva de raio longo aqui Ela é meio cega Você tem que deixar o carro rolar Aqui também você tem que posicionar bem o carro né Agora nesse serpenteio aqui ó Você tem que ir com carinho Acelerar no momento certo Pegar a reta principal né A reta oposta aliás A reta principal é a dos boxes Melhorando em quase 2 décimos Em relação ao tempo anterior Agora a freada forte Tem que posicionar bem o carro Para sair bem na curva Não distracionar que nem aconteceu agora Vamos tentar mais uma Vamos embora Viramos 34.0 Na verdade não precisava nem Vou trocar a oitava marcha E ir até a sétima Já estaria o suficiente Esse setor mais travadinho Aquele é mais chatinho Pegamos a zebra A zebra ela atrapalha um pouco Atacamos a zebra com vontade agora hein Passei um pouco no ponto E melhoramos mais um décimo na volta E é isso Esse daí foi uma série de hot laps aí No traçado de Xangai Para a galera relembrar Aproveita, se inscreve no canal Ativa as notificações Para você não perder nada E é isso Um grande abraço a todos Cuidem-se E até a próxima Valeu E até a próxima